Bom pessoal, eu sou aqui no Alphaville Amor Animal, um evento muito legal, muito maravilhoso, sempre se preocupando com o bem-estar animal dos nossos amigos, que são os cães, os gatos e os caras que não sabem falar. Estou aqui com a Verusca, uma pessoa incrível, uma das idealizadoras desse espetáculo aqui, que você é secretária de meio ambiente e planejamento de Santana de Parnaíba. Esse evento, eu sei que não é o primeiro, mas eu estou participando desse e fiquei impressionado. Quanta gente que veio, veio muita gente, um dia lindo, muita informação, palestras pra caramba, teve agility, muita coisa esclarecedora. Como surgiu essa ideia? Qual é a tua preocupação com o meio ambiente da região? Eu também não participei do primeiro. Quando teve o primeiro, eu também não estava aqui no governo ainda, mas a gente sabia que tinha acontecido. E essa pauta do bem-estar, infelizmente, ela acaba vindo carregada muito com coisas pesadas e ruins, relacionadas a abandono, a maus tratos, a algum tipo de criminalização, de maus tratos mesmo, descuidado com o animal. E a gente queria mostrar que essa pauta, ela é uma pauta que tem muita coisa boa. É legal você promover o bem-estar animal, tem muita gente que se preocupa com isso, tem muita gente que tem responsabilidade, tem amor, carinho pelo seu animal. E a gente queria mostrar esse lado, pra falar, olha, tira isso da caixinha, de coisa ruim, da caixinha de problema, e vamos mostrar que tem um lado gostoso. Por isso a ideia de fazer um espaço público, com uma ideia de parque. Vamos ocupar o espaço público com política pública, trazendo a família, trazendo o cachorro, o gato, o bicho, quem for, pra gente vir aqui passar uma tarde agradável, pra gente conversar, ouvir história, olhar no olho, fazer um carinho, algo que, infelizmente, o cotidiano do dia a dia nos afasta dessas possibilidades. Então o evento surgiu com esse objetivo, de proporcionar um momento agradável, de lazer, aonde a gente demonstrasse que a pauta do bem-estar animal é uma pauta gostosa, é uma pauta positiva, e é uma pauta que a gente ganha e dá muita coisa boa. E eu percebo, assim, que pelo retorno que a gente teve, pelo menos, de pessoas frequentando os seus animais, mostra que as pessoas têm preocupação nesse assunto, né, cara? Mostra, mostra. O que eu acho que falta é isso, a gente criar mais espaços nas escolas, nos parques, mesmo no lugar que você trabalha. Por que que na sua empresa você não pode ter um diálogo a respeito disso, e o animal que fica ali na frente, na portaria, você não pode colocar água, você não pode colocar comida, você não pode fazer um carinho? Por que que isso tem que estar muito no âmbito das decisões individuais? Se eu quero gostar de um animal, se eu quero ter um animal, por que que isso não é tratado no coletivo? Porque nós todos temos responsabilidade. Claro. A gente está inserido nesse meio, a gente vive, a gente é resultado e consequência do que a gente está fazendo hoje. E eu acho que o nosso evento conseguiu jogar esse papel. Eu fiquei impressionado, eu vi aqui várias pessoas que, como eu, veem os animais de estimação não como um pet, mas como uma extensão da família, né? Então merecem todo o respeito, todo o cuidado. Vocês estão de parabéns, eu me senti muito bem aqui, espero ser convidado para os próximos eventos. Não tenha dúvida, não só para os próximos eventos de amor animal, mas a gente acredita que daqui está nascendo uma grande e promissora parceria. Se Deus quiser e Ele quer. Foi um prazer, Verújica, pelo trabalho de vocês. Prazer foi todo nosso. Parabéns, porque eu adorei. Parabéns em dobro e nós também adoramos. Bom, pessoal, continua aqui no evento Alphaville Amor Animal, um evento muito legal. A gente está numa área que, de certa forma, existe um conflito, um conflito pacífico, mas com fauna. A gente está próximo de áreas de reserva. E, assim, como é que tem acontecido esse... Tem dado problema para você, por exemplo? Ou você tem escutado alguma coisa negativa das pessoas que não gostam dos animais silvestres que aparecem nas suas casas? Isso acarreta algum tipo de problema ou não? É, na realidade, algumas pessoas comentam, né? Do saruê e tudo. Mas o saruê, é o que eu sempre falo, gente, nós é que invadimos a área deles, né? Na realidade, porque aqui era uma reserva, né? Tem uma ou outra que, às vezes, aparece uma capivara no condomínio e tal, porque elas vêm, às vezes, até pela própria tubulação. Mas o maior problema que eu tenho em Alphaville, infelizmente, às vezes, quando chega a época de final de ano, é que as pessoas abandonam os animais. Ah, isso tem acontecido demais, né, cara? Isso é muito triste, porque, às vezes, a pessoa tem que adotar o animal com aquela coisa de amor mesmo pelo animal. E, às vezes, a pessoa acha que é uma moda, um cachorro está na moda, tal, depois acaba viajando e não sabe o que fazer. Então, a gente resgata bastante animais, né? Graças a Deus, a gente consegue adotar. Às vezes, eu fico com alguns lá na secretaria e a gente consegue, às vezes, pessoas até de fora que adotam, né? E todo mundo está lutando para o mesmo objetivo, para um bem comum, né? Com certeza. Que essa conscientização que vocês estão fazendo hoje, por exemplo, que as pessoas respeitem o seu pet, que as pessoas vejam a importância, que pet não é uma coisa descartável, como você acabou de falar. O pet, se você adota, você é responsável. Eu acho, assim, que é a mesma coisa que você adotar uma criança. Ela em casa, eu não tenho filhos humanos, mas eu tenho cinco filhos de quatro patas. Eu acho, assim, que a responsabilidade é a mesma. E, assim, eu vejo aqui, tudo que você está falando, assim, se concretizando, né? Porque é um evento lindo, onde está todo mundo frequentando com seus cachorros. A gente está fazendo as palestras de conscientização. Vi umas palestras maravilhosas já aí. Eu mesmo, daqui a pouquinho, estou dando uma. Uma bacana. Eu quero te agradecer demais por ter permitido esse minutinho. Então, eu sei que você está ocupada pra caramba para dar uma palavrinha com a gente, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Bom, continuamos aqui no evento Alphaville Amor Animal. E aí, eu encontrei quem? Uma pessoa que é muito importante para o ecossistema, para o meio ambiente e também para os animais que são sob tutoria de humanos aqui, que é o doutor Silvio. Isso aí, né, Silvio? Prazer. Eu chamo de Silvio porque pra mim é um menino, mas é um doutor Silvio, porque o senhor é promotor. De Justiça, do Ministério Público do Estado de São Paulo, atuando aqui na cidade de Santana de Parnaíba, com a comarca de Santana de Parnaíba, envolvendo o Pirapora do Bom Jesus e com atribuição, entre outras, na questão do direito ambiental, tutela do direito ambiental no geral. Agora, assim mesmo, é um assunto amplo, né? Porque, doutor Silvio, nós estamos aqui em Santana de Parnaíba e, graças a Deus, aqui ainda é uma área riquíssima em termos de ambientes naturais, de florestas nativas, né? E eu acredito que tenha algum tipo de conflito, como pessoas que desmatam áreas que não podem, pessoas que assoriam nascentes onde não podem, enfim. Deve ter uma série de problemas ambientais, né? E realmente tem acontecido ou você tem percebido que as pessoas estão cada vez mais respeitando mais o meio ambiente, assim? Ainda há muita lesão ao meio ambiente. Diversos crimes são praticados, em especial aqui, como o senhor disse, é uma área com muita área verde. Portanto, há muito desmatamento de forma ilegal, há tratamento, maus-tratos dos animais, assoriamente de rios, exercício de atividades sem o licenciamento ambiental. Existe, portanto, uma série de violações do direito ambiental. Mas, de fato, hoje em dia, ao contrário de alguns anos, já se tem uma maior consciência sobre a necessidade de se preservar o meio ambiente, mas ainda há muito a se obter, ainda há muito a se conquistar na questão da conscientização e da necessidade de se respeitar o meio ambiente. É um caminho lento, mas é uma luta que a gente, eu faço da minha parte, o senhor faz da sua parte, a prefeitura tem feito da sua parte, enfim. É tipo assim, aquela coisa, a gente é uma formiguinha e tal, mas a gente chega lá, eu acredito, né? Exatamente isso, uma formiguinha, um trabalho que é complexo, que é dificultoso, mas que pouco a pouco tem obtido resultados importantíssimos nessa área. Agora, saindo dessa área de destruição ambiental e tudo, esses crimes, você também tem esse contato e trabalha diretamente com essa coisa do bem-estar animal, da causa animal, da proteção aos animais, cachorros e gatos, essa coisa toda. Aqui também é muito atuante, eu fiquei impressionado, tanto que esse evento demonstra que vocês são muito preocupados com tudo o que está acontecendo aí, né? E como é essa relação sua, como promotor, com essa área de bem-estar animal? A questão do bem-estar animal, ela se insere, ainda ela se insere como um aspecto, uma vertente do direito ambiental. O direito ambiental, ele é um subsistema jurídico que traz uma série de regras e princípios que tratam da questão da preservação do meio ambiente. Está devidamente consagrado, previsto na Constituição, a exigência de se preservar o meio ambiente, também uma série de leis infraconstitucionais que preveem também a necessidade de se preservar o meio ambiente e entre essas defesas, obrigações de defesa do meio ambiente, se insere a questão do bem-estar animal, porque a Constituição proíbe expressamente qualquer tipo de tratamento cruel contra os animais. E mais, qualquer tipo de tratamento cruel, maus-tratos dos animais, ela vai representar uma disfunção ambiental e ecológica, porque os animais, nós sabemos, eles têm as suas funções ecológicas. E qualquer lesão a eles estará representando uma violação ao meio ambiente e, por consequência, gerará também um prejuízo para a saúde de todos. Porque o meio ambiente, nós sabemos, está intimamente ligado com a saúde do ser humano. Bom, daí a importância de um evento como esse, na palestra que você vai dar agora, que eu sei que você está atrasadão. Eu, logo depois de você, também vou dar uma palestra, conscientizando a galera sobre como é legal conviver com os animais silvestres. Quero agradecer você ter dado esse tempinho teu para a gente, que eu sei que é super corrido. Muito obrigado e, olha, esse é um cara que está fazendo muito pelo meio ambiente aqui da região. Então, eu só quero te agradecer mais uma vez, em nome de toda a população, em nome do Brasil inteiro, porque a gente está precisando. Obrigado, obrigado. 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 Obrigado.